Estamos num climinha de ressaca, né? Vamos falar do Natal das Kardashians? Eu sei que esse assunto ficou em 2023, mas eu, como Breno Moreiru, preciso trazê-lo pra 2024. Porque eu também estava de férias, assim como nossos cristais. E eu voltei com tudo, e assim, Natal nas Kardashians me lembra apenas a Kika cantando Santa Baby. E gente, a Kika gravou esse EP, mas ele não foi lançado. Pelo menos, não nas plataformas que eu consumo áudio. E eu estou bem chacheado com isso, porque eu amo. Eu simplesmente amo essa versão da Kika. Claro que eu também amo a versão original da Eartha Kitty, que pra mim é a original. Se não for, foda-se. Pois bem, gente. Esse Natal foi um luxo, tá? Eu acho que sim, se eu fosse alencar as melhores festas do mundo kardashiano, essa tá no meu top 3. Eu queria começar me apresentando, não é muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, o seu. Todo o seu sommelier de tretas e gringas de tutupão. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E com o seu brilho, a gente mantém tudo funcionando. A Mama Cris, a gente sabe que ela adora o Natal, né? Tanto que o Natal sempre aconteceu lá na casa dela. E aí foi passando o tempo, né? A Mami sentiu a necessidade de passar o bastão. Porque as filhas falaram assim, Minha mãe, ela é ótima fazendo a festa de Natal. Mas ela sempre convida as mesmas pessoas. A gente quer uma mistureba diferente, entendeu? E aí a Mama Cris, ainda assim, não perdeu a empolgação. E no Instagram dela, foi lá e postou fotos dos cartões de Natal antigos da família. Olha que coisa má bonitinha do mundo. Kika, que assim, é o molde da Shai Shai. A Chloe, que eu acho que tá aparecendo com o Tatum. E a Courtney, que... Ai, não lembro ninguém dos filhos, né? Os filhos tudo puxaram o Scott. A Penelope é a única que sabe. Se bem que agora tem um filho novo, né? O Rocky, que é com... E aí, gente, claro que sempre tem que ter Uma foto de todas as irmãs. E assim, faz uma pose. Gosteira da Chloe. Parece até que ela tá com um cigarro no dedo. A Courtney é assim, ó. A Mama Cris. Que é a risada dela, né? A Kika, bem viada. Ó, a mãozinha. Diagnóstico de viada. E a Kylie, eu achei forçada, tá? Ela nem abriu... Nem fechou o olho direito, ó. Mas enfim, né? Todas estavam belíssimas as importâncias. A decoração... A casa da Kika, gente... É uma casona, né? E eu acho que a Kika se superou. Nossa, eu fiquei passado. Cobriu a árvore de branco. Eu tô numa vibe do branco, né? Eu não sei se você percebeu, Santa Baby. Crystal Baby. Crystal Baby. Deixa um like aí no vídeo. Se inscreve. Ai, gente, eu vou cantar essa música o vídeo inteiro. E você vai aplaudir. E o Cristal vai obedecer. Eu amei a decoração que era rústica e elegante. Eu acho que é uma combinação muito difícil de se fazer. Que são dois estilos de decoração com muito caráter, sabe? E eu acho que a Mindy Weiss trouxe o equilíbrio perfeito aqui. Claro que teve um dedo da Kika. Porque eu sei que a Kika adora o minimalismo. E não tava. A paleta de cores estava minimalista. Mas não estava minimalista nos detalhes, não, gente. Então a árvore de branco... Cá pra nós, né? E eu acho... Se eu não tô enganado. Se eu tiver enganado, por favor, me corrija. Mas eu acho que essa estrutura que ela montou é temporária. Eu não sei se ela tem esse pavilhão de vidro. Se bem que ano passado também teve, né? Ai, eu tô em dúvida. Mas eu acho que foi montado. E assim... Um, dois. Vão ver os blocos de assento de sofá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só aqui, gente. Cabe minha casa inteira. Depois, a gente vê que sempre tinha, assim, uma mesinha de centro, né? Uma mesa mais baixa, de madeira, rústica. E lá no fundo, eu achei um luxo a parede de lenha. Nossa, esse aqui tava muito bonito, tá? Ó, Kika, você se superou. Outro detalhe que eu amei foi a decoração de biscoito de gengibre pendente. E lá no fundo, a gente vê toda uma decoração temática de biscoito de gengibre. Ai, você vai entender meu drama? Não sei, mas eu preciso falar aqui. Eu morei muito tempo fora, em países frios. E aí, esse ano, eu senti muita falta da neve. Mais do que nos outros anos, talvez porque esteja mais calor que o normal. E eu sou uma pessoa que gosta de frio, né? Gosto de gravar na luz fria, gosto de tons frios. Mas sou uma pessoa quente. Ai, eu queria ter um pouco dos dois mundos, assim, sabe? Aí, eu pensei que esse ano, eu queria viajar um pouquinho antes do Natal, pra um país frio. Vai fazer dez anos que eu fiz o meu intercâmbio. E o gás, essa informação me chocou. Então, eu acho, e o gás, que eu quero ter a experiência de Natal. Acho que eu vou pra um país frio esse ano. Juntar bastante dinheiro, trabalhar bastante. Conto com a sua colaboração também. Que, diferente da minha viagem pra Buenos Aires, essa eu vou documentar. Eu não tinha internet. E, morando aqui em São Paulo, eu achei que ia ser perigoso. Não, Buenos Aires é muito seguro. Eu vou até fazer uma live falando disso. Mas, enfim. Aí, outra coisa que eu amei, é que o Natal dela foi patrocinado pela Coca-Cola. E o rótulo, gente, o rótulo era personalizado, tá? E era uma garrafinha de Coca, servida já com canudinho. Me deu uma vontade de tomar uma garrafa de dois litros de Coca. Poxa, Coca, vamos fechar uma parceria aí? Eu sou tão amante de Coca. Além disso, tinha uma carta de drinks com Coca-Cola. Aí, tinha Signature Drinks. Eu achei chiqueira, uma Coca patrocinando lá. Pode patrocinar aqui pra eu ficar chique também. Aí, era o Kris Kringle, que é um drink. Mistletoe Mixer, que não dá pra ler direito. E uma margarita de Coca. Mas, são esses três drinks aqui. E cereja, eu acho, né? Ai, gente, eu amo cereja. Comi tanta lá em Buenos Aires. Eu fui pra Buenos Aires. Fiquei dez dias lá. Minhas primeiras férias depois de três anos de canal. Aqui, gente, essa parte aqui me conquistou cem por cento. Eu amo uma casinha de gengibre. Sempre que eu tive a oportunidade, eu comprava essas casinhas pra montar. É um doce intragável. Porque, além do biscoito ser doce, você coloca... Tá vendo essa decoração em branco? É um açúcar de confeiteiro. Uma pastinha, assim. Não sei o nome disso. Impossível de comer. Eu não gosto de muito doce do jeito que tá assim, não. Mas isso aqui tá numa elegância. Numa beleza. Eu acho que essa mesa era pras crianças fazerem alguma coisa. Mas eu achei, assim, de um bom gosto. De um bom gosto, os banquinhos temáticos. E eles não eram todos iguais, sabe? Nossa, eu achei isso aqui muito chique. Muito chique. Muito, 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 muito chique. E eu acho que deve ter sido uma vibe indescritível. Porque quando você tava lá dentro, era uma luz mais amarelada. Quando você olhava pra fora... Vamos falar sobre a parte de fora. Em breve, tava tudo azul. Olha como que ficou bonita a foto. Nossa, eu tô até sem palavras, assim. Tá muito bonito. Colocaram. Toda essa coisa branca, com as folhas pintadas de branco. Nessa luz amarela, aconchegante. Aí você olha pra fora, a magia de Natal. O azul. Ah, isso tá maravilhoso, gente. Encantador, Kika. Você soube encantar. Não, e digo mais. Além da mesinha decorativa, lá no tema de biscoito de gengibre. Tinha realmente uma casinha de gengibre. E você podia entrar. Só que essa casinha era em escala humana. Não era só uma casinha de mesa. Tinha um fundo decorado. E aí que a gente vê os biscoitos de gengibre pendurados pelo teto. Pra entreter as crianças. Tinha o quê? Uma piscina de bolinha. Nossa, isso tá muito bonito, Kika. E o convite? Nada. Tudo bem, eu tava viajando. A Kika, eu acho que é a Kika. Fez um tour aqui, mostrando todas as latinhas lá. Porque, né? Tem que valorizar o patrocínio. A Mamacris arrasou nesse agenciamento. Lá dentro, você vê que, assim, tudo era temático. Não era só a parte de fora, sabe? O marco da porta. Gente, a moldura da porta, né? Ah, isso tá bonito demais. Ah, e aí, tinha casinhas de gengibre pras crianças decorarem. Ai, que lindo. Nossa, gente, eu amo Natal. E a beleza não se restringe somente à parte de dentro. Mas a parte de fora também estava deslumbrante. E aí, já era uma vibe completamente diferente, né? Era um frio. Eu acho que essa neve era artificial. Porque em calabastas, não acho que faz essa nevaiada toda. E o caminho das árvores... Tipo assim, gente. A Kika plantou esse tanto de pinheiro. Ela mostrou que ela é rica mesmo. Que vender de milos dela dá muito resultado. E detalhe. Ela não só lotou de árvore, botou neve artificial, não. Tinha pisca, pisca. É o cristal bilionário. Nossa, aqui que é a mais ostentação, né? E assim, quando você vê lá no meio das árvores, você pensa... Tá... Tá cheio. Quando você olha de cima, você pensa... Caramba! A mulher fez um gramado de neve. Que é isso, gente. O tanto de neve que estava lá espalhada. O tanto de refletor. O tanto de árvore. O tanto de pisca, pisca. Não é que o terreno da Kika é pouca bosta. É muita bosta. Gente. A estrutura que eu falei aqui, eu não sei se é fixa ou não. Tá lá no fundo. Tudo isso aqui é a propriedade da Kika. Escreveu pobre em todos os idiomas. Na testa de cada um que tá assistindo aqui esse vídeo. E ela ainda gravou o caminho. Eu teria um pouco de pânico. Porque parece tudo igual. Nem se eu morasse nessa casa, eu ia saber me deslocar corretamente. É neve que não acaba. Não... E, claro que outra tradição das Kardashians. É comentar o embrulho de presente de Natal uma da outra. De ou treio. Porque temos um membro homem na família. De vez em quando é bom lembrar que o Rob existe. A Kika é a rica flex. Flex. Eu vou trazer essa expressão emprestada do inglês. Que é quando você tá flexing. Exibindo. Aparecida. Tá? O que é aparecida? E falou assim. Tá. Tem uma marca de Demilus. De roupa. De ficar em casa. De calcinha que mal cobra a xerequita. O que eu vou fazer? Vou usar o tecido da minha marca pra embrulhar os meus presentes. Ficou bom. A ideia foi boa. Mas ficou parecendo duas coisas. Ou ficou parecendo caixinha de bentô. Amo que amo, né? Que é a marmita japonesa. Ou uma camisa de força. Ela não é inocente. Ela sabe que a beiçuda está com o Timotei Xalalau. E mandou essa indireta pra irmã falando assim. Te manda. Eu já saí do Pete Davidson. E você está com o Timotei Xalamemingue. O da Khloe era uma coisa mais elegante. Um papel verde escuro. E um laço de veludo molhado. Achei bonito. Achei bonito. Outro que também estava muito parecido com o da Khloe. Era do casal Kro... Avis. E aqui dá pra ler, ó. To Stormy Love Kravis. Que é Kourtney and Travis. Kravis. Não é tra, tra, não. Kravis. E aí tinha uma fitinha mais... Petita. Mas ainda assim eu gostei. O da Mamacris estava um vermelho metalizado. E a assinatura dela é chiquérrimo. Igual a assinatura da Xuxa. Kory, Khloe. Tem dois pra Kory? Ai, gente. Só que entre nós. Estava fazendo crossfit. E aí tinha um cara... Muito parecido com o Kory. Nossa. E o gás. O da Kylie gera uma coisa mais caricata, né? Pra combinar com o namoradinho dela. Será que o Xalalal foi? Não quero saber. Não me conta. Era uma ilustração mais vintage com laço. Com direito a guiso. Eu achei bonito. Na caixinha menor deve ter o quê? Uma joia, né? Queria saber pra quem que era. O do Rob, você vê que ele é o membro da família mais pobrinho. Que ele pegou, assim, qualquer embrulho da loja. Qualquer loja. Qualquer papelaria de bairro. E deve ter sido, assim, na papelaria do condomínio. Se eu só tenho papel de presente aí. Preciso comprar as coisas, assim. Tô aqui de última hora. Será que você me arranja um embrulhinho? O laço. Horroroso. Ai, vou passar pão só porque ele é pai da sonho, né? A Chloe bem que podia ter dado um dinheirinho pra ele, né? O da Sem Sal. Tem nada a ver com Natal. Eu gostei do Raminho. E o laço, ela pegou o emprestado da Chloe, né? A Kika, gente. Eu tenho percebido que gente rica gosta de falar com muita pose. A Kika, por exemplo, ela gosta de fazer uma voz mais aveludada. E aí eu tenho seguido umas pessoas. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Que elas conversam, assim. E que gostam de falar que são ricas. E que tem poder. Gente, eu acho muito precário. Ai, que eu sou muito elegante. Gosto de falar dos melhores restaurantes. Das viagens que fiz. Gente, eu acho pavoroso. E eu percebi que é aqui que está nessa vibe, ó. Percebe. Agora que já falamos de decoração e também dos papéis de presente, vamos pra festa? Ai, vamos pra festa. Muitos convidados. Escute as palavras das brujas. Los segredos que están en la noche. Ai, eu amei a reunião de Paris. Esse bonitinho no fundo, não sei quem é. Eu acho que essa é a irmã da Paris. Que parece muito com ela. E a Chloe curtindo. A Chloe já estava bem na vibe de final de festa. E botou uma pantufinha da Daiso, tá? O Tatum, gente, que coisinha mais bonitinha. Ele de terninho. Eu vou deixar pra comentar a parte do look da Chloe. Quando eu estiver falando tudo sobre a Chloe. Não só vou comentar sobre a festa. Eu vou comentar sobre cada uma das irmãs. E a True. Enfim, tirando aqui foto com os convidados, né? Essa amiga da Chloe. Eu acho. Acho. Eu comprei uma base de uma certa blogueira. E aí eu tô me acostumando com o Tom. Se você tiver alguma crítica. Eu vou direcionar pra essa blogueira de quem eu comprei a base, tá? Porque a minha maquiagem... Gente, eu sou youtuber. Eu pesquiso pauta. Eu faço um monte de coisa. E eu estou aprendendo a me maquiar. Vamos ter um pouco de paciência, tá? As pessoas não chegam prontas na internet. As pessoas reais, elas chegam em fase de construção. Então, ao invés de você direcionar um monte de crítica aqui... Crítica, assim, muito pesada, né? Eu aceito críticas, mas com carinho. E não aceito calado. Aceito sugestões, tá? É uma caixinha de sugestões. Não quero gente escrota aqui. Porque, ó... Lembra que eu sou escorpiano. Eu tenho poder, já que eu sou o dono desse canal. E não tô falando isso como se eu tivesse 5 anos de idade. Mas saiba que o meu poder é bloquear permanentemente a sua conta de assistir os meus vídeos. E aí? Vai querer brigar? Ou vai tratar o cristal com carinho? Do mesmo jeito que eu te trato com muito carinho. A True tava fazendo a decoração da casinha de gengibre junto com o Salma. E o gás, eu assustei. O tamanho do Salma. E a True tá linda, né? Meu Deus. Nossa Senhora. Tá quase maior que a mãe, já. E ela tem 5 anos de idade. Eu acho que essa é a Cia, não é? Ela foi vestida de árvore, né? Eu achei um pouco literal demais pra uma festa de Natal. Mas you go, girl. Aí tem a Ma e a Lika. Amo as gêmeas. Elas foram de vestido de cor diferente pra dar uma diferenciada uma na outra, né? Porque as bichas são iguais. A Chloe, belíssima, né? Parece até irmã delas. Aqui tem Mami e as garotinhas. As cocotas. A Kika, gente. O vestido da Paris. Hum, hum, hum. Não gostei. Sei que ela tentou emular a paleta de Natal, mas... Hum, hum, hum. É o máximo que eu posso dizer porque eu amo a Paris. Você sabe. Escuta as palavras delas burras. Los secretos que adentraem la noche. Kika e Chris. Mama Chris. Nossa, a Mami. Ela sabe que quando ela bota uma capa, ela está vestida para matar. A Kika. Vou me antecipar só uma coisinha. A mulher estava no luxo, né? Puta pariu. Teve Sled, que é descer de trenó. E a Kika fez uma pista de neve. Nossa. Ela realmente escreveu pobre em todas as línguas. Olha aqui a foto de pertinho. Como que essa mulher conseguiu ficar bonita enquanto estava se aventurando no trenó de neve. Temos aqui, ó, a família cantando. E aqui, quem estava cantando era o Babyface, tá? Ah, tem também, ó, a Chloe chegando. E ela fez questão de mostrar isso aqui, ó. É ela deixando claro o amor que existe entre os primos. A Tchul tentando segurar o irmão. E o santo, na hora que viu o primo, falou assim. Ó, vou lá dar um abraço porque tá no tatu. Gente, o santo que esse cabelo não tá dando, tá? Ainda mais porque tem dedo do Neymar aí, né? E aí o Babyface, nossa, eu achei o Babyface um dedizão. Melhor que ele, só o que tava lá na ponta. O de branco no meio, eu achei muito magrelinho. Não aguenta um tranco, né? E claro, né, a festa das Kardashians tinha Papai Noel. E era um Papai Noel bem à la Coca-Cola. Nossa, eu amei a roupinha dele. Muito fofinho. Tinha duende também. Vamos falar individualmente das irmãs? Kika com sua minicópia Shai Shai. Eu não sei se você percebeu, mas tinha uma similaridade entre o look da mãe e o da filha. Gente. Kika. Aqui você se superou. Amo azul. Amo pelo. Amo Thierry Mugler. E ela estava vestindo Arquivo Thierry Mugler. Eu queria saber quais são as joias. Mas a maquiagem, bem nude, pra evidenciar, assim, o vestido em contraste com o tom de pele dela, de bronzeamento artificial. Nossa, o cabelo. E a Shai Shai Shai, gente. Olha, que talento pra ser uma mini-it-girl, né? E de garotinha. A menina sabe posar a roupa. Aos pelinho. Ah, nem... Não aguento. Não aguento. E não era um vestidinho, tá? Parece que era só um conjuntinho de saia de pelinho e blusa com punho de pelinho. E, claro, né? A botinha de cowboy, porque o estilo da mini-diva já é muito marcado. A Norte, gente. Ela usou uma jaqueta que o Kanye usou pro Met Gala, que ele estava de Balmain. Ela é outra parecida, né? Ela gosta de falar assim, você sabe que meu pai é o Kanye do Oeste e que agora eu tenho acesso a todas as roupas dele. A Norte estava bem produzida, tá? E, assim, estou fissurado na Kika. O fundo, gente, o fundo de tirar foto, que coisa mais linda. Deus abençoa a vida do cristal bilionário, né? A jaqueta da Norte estava enorme e, ainda assim, não faz diferença, né? Estamos falando aqui do cristal do Norte, do Oeste. Cristal Noroeste. Gente, essa jaqueta é muito bonita. Não só bastou o brilho da jaqueta, ela botou brilho no dente, no pescoço. Se bobear até na unha. A Kika aqui, tirando foto com todos os filhos. Você vê que a Kika realmente é no diminutivo, né? A diva de 1,50m. O Salmo, eu estou assustado. Nesse ano, especialmente nesse ano, ele cresceu muito. Cortou o cabelo, ficou com cara de adulto. Mais adulto que o santo. O santo está a cara do Kanye. Chai Chai Kim. Xerox, né? Cristal Xerox. Mini Itigil. A Norte, a parecida as always. A gente está com o colar bem parecido, né? Eu e a caninha. Nessa foto aqui, eu já achei uma ilusão de ótica furida. Porque tiraram um pouco, assim, ó, na lente 05, de baixo para cima. Olha o tanto que a Chai Chai ficou espichada. E aí, eu tenho algumas dúvidas, né? Por que o santo e o Salmo estão com essa roupa feia? Nossa, realmente, as Kardashian, elas não valorizam os homens da família. E está precisando de um homem viado lá, né? Para aproveitar, assim, do acervo das irmãs e do dinheiro. Para se vestir à altura para as ocasiões. Quem seria ele? Quem seria? Tanto que, quando a gente passa por outra foto, a Chai Chai já está, assim, menor. Mas ainda, assim, muito despichada, né? Kika, nossa, ela tirou cada foto de perua. Aqui, ó. Tira a foto aqui, ó. Tira a foto. Agora, eu aqui, em frente à árvore. Com cara, assim, mais susto. Aqui, ó. Tira uma foto espontânea. E o beição dela. Nossa, a minha está bonita. Aqui, aí. Tira eu, assim, ó. Mostrando o rabão. Olha como que eu sou coquetinha. Esse cabelo, um luxo também. Eu mandando beijo. Eu aqui, gostosa. Nossa, puta que pariu. No, Kani. Olha a mulher que você perdeu. E também tem a decoração de dentro da casa dela. E ela não poupou pisca-pisca para decorar esse Natal. Dentro da casa tinha árvore. Com direito a neve artificial. Não é ela que limpa, né? A árvore de Natal mesmo. Eu não gostei desse sofá da Kika. Mas a árvore de Natal mesmo estava deslumbrante. Só que tinha apenas mais 82 árvores dentro da casa dela. Sem se contar as árvores em volta da casa dela. E pra já emendar de um jeito muito sutil. Temos a foto da Kika. Com o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. E seus respectivos filhos. Eu acho que são as irmãs mais unidas hoje em dia. Sem querer alimentar nenhuma treta que só existe na minha cabeça. Mas a Khloe, gente. É outra que sabe se vestir de acordo com sua paleta de cores pessoal. Ela estava com um vestido champanhe. Os peitos on point. E aí, nesse Natal, ela tirou foto com o Tatum. O Tatum estava parecendo um mini tenor. Parecia que ia cantar uma ópera no meio da festa. Tinha uma Mari, que é tio dos filhos dela, né? Nem vamos entrar nesse assunto. Porque o vídeo está tão gostoso. As joias da Khloe. E ela toda vestida de cristais. Nossa, está mais evidente do que tudo que a Khloe assiste o canal. E tinha uma disposição de cristais que eles pareciam meio lágrima. Sabe? O cristal que ela estava usando no pescoço. É lapidado em forma de lágrima. É que eu encerro o meu caso. E ela tirou foto com esse mendigo que estava aqui na rua. Mentira, gente. Não sei quem é. Mas ficou muito parecendo foto com o Fan. Queria uma foto assim com ela. Já no Natal, pós-festa ou antes, né? Não sei. Alguém me explica o chapéu? Ela estava escondendo o Trista nesse chapéu? Você, ai, não posso tirar foto com o Trista. Entra aí no chapéu. O tamanho da True. Arroba do Tatum. Acho que era Skins, né? Tá parecendo o saco de batata. Mas é... Ai, é Skins. Ai, é da minha irmã. Além da Chloe, temos também o cristal sem glúten. Ela falou assim, gente, acabei de ter filho. Nada no meu guarda-roupa me serve. Bota um casaco e tá tudo jóia. Ela acabou de ter menino. E já estava lá sentado em cima do caveirão. Que estava sentado em cima de uma boia. E os dois foram escorregar na neve. Agora. Quanto o caveirão calça? Eu acho que o pé dele é do tamanho dessa garrafa. Eu já tenho o pé grande. 42. O caveirão, por ser por osso, deve calçar o quê? Nos 48. E a mulher estava um luxo. A May que ela colocou uma May Joias. Um cabelo tão brilhoso. Tão bonito. O caveirão estava elegantermo. O casal, né, gente? Ah, Mortícia Adams. E o Gomes. É Gomes? Eu não sei o nome do pai da família Adams. Nossa, chegaram com tudo. Quebrem tudo. O Chuva. É isso. Eles aqui, ó. Ele com meinha daquela marca. Gente, estava chique aí. Nossa, eu amei. Ela postou também foto do quarto do Rocky. Que é o filho dela. Você vê que até a decoração é preta e branca gótica. Que a criança já nasce roqueira. Ela ficou com inveja que eu fui para Buenos Aires. E falou assim. Ai, traz medialunas. Não croissant. Medialuna. Que é como eles chamam croissant lá na Argentina. A árvore de Natal dela. Achei vibes gótica, né? E eu acho que ela passou Natal lá na casa do caveirão. Será que ela já se mudou para a casa do caveirão? São tantas perguntas, né? Na noite de Ano Novo. Você vê que ela já estava usando um pingentinho do Rocky. Um outro pingente escrito Miss Barker. Achei chique, tá? Senhora Barker. Não é Miss. Senhora. E o jantar de Natal dos caveiruxos. Que eu acho que ela usou o prato do casamento. Chique. E aqui, a porqueira, né? Que que adianta? Eles falaram que eles são veganos e não limpa a casa. Olha a porcaria que eles fizeram com os emburulhos de presente, gente. Vão ter mais cuidado? Uma criança acabou de entrar nessa casa e ela não pode ser exposta a essa bagunça nojenta e gótica. Poxa, a bicicleta é jogada ali no meio. Pelo amor de Deus. Deixa a Chloe ver isso. O da Mamacris foi uma coisa mais singela, tá? A querida postou um vídeo de dois minutos e vinte com um monte de foto. Nossa, achei podre, tá? Postar essas fotos separadas. Uma guirlanda linda de miniatura. Um... como que chama isso aqui? Quebranoses. A casa de dentro tava toda decorada e a Mamacris, ela é tão vó boa que ela colocou uma cabaninha individual lotada de presente pra cada um dos netos. Gente, mais do que filho da Mamacris, eu queria ser neto da Mamacris. Não, olha, ela deu a Bratz da Kylie para a True. Ai, gente, imagina que chique, tipo, sua tia tem uma Bratz. Todo mundo ganhou Bratz. Amei, né? E fortalecendo aqui, ó. Ai, vou passar rapidão as fotos bonitas. Nossa, Mamacris, parabéns. Que mesa linda e tal. Dois minutos de vídeo, né? Gente, tinha até carrinho de bate-bate. Mentira que ela deu carrinho pras crianças. A mulher é um luxo. A mulher é um luxo. Não dá. Outra que também celebrou o Natal foi Kylie Baby. Kylie Baby estava de dourado. Ela até atualizou a foto no Instagram. Achei chique também. Ela estava deslumbrante, um luxo. Nem parece que pega um saco de osso, que é o Timotei Xalalau. E elas fizeram uma receita de família, que é o bicho. Só que é uma receita de família da parte armena, né? Então é das Kardashians. Os bichos, é tipo um pãozinho. A receita deu errado. Diz a Kylie que sabe cozinhar. Mas se soubesse, tinha feito a receita certa, né? Mas a gente tenta que fazer pão é um saco. E a Sem Sal estava junto. Já que eu falei da Sem Sal, o Natal dela, gente, eu senti uma ziquezira. Uma energia parada, uma casa de acumuladora. Um clima escuro, uma penumbra. Nossa, minha filha, vai se benzer. Vai limpar essa casa. Olha, as coisas de Natal todas ali jogadas no canto. Eu já analisei a casa dela aqui, né? O mofo, o bolor e a poeira são os roommates dela. O vestido... A personalidade dela é tirar foto segurando um copo de bebida, né? Entendi. Gente, o que acharam do Natal? Ai, eu amei. Amei a decoração. Amei os looks que as irmãs legais serviram. E eu digo mais. O próximo evento, com certeza, é o aniversário da Chai Chai. Kika, se você não fizer uma festa para a Chai Chai, eu vou te deserdar. Quero saber o que você achou dessa festa, esse climinha de ressarpe de 2023. Que aqui no canal a gente pode, né? Porque agora que eu estou entrando no ritmo de 2024. Muito obrigado pela sua companhia. Agradeço ao patrocínio dos Cristais Membros. Quero saber suas opiniões. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau.